Vai Brenda, deixa de coisa, vamos lá correr, bora lá Ai gol, bora, bora 5-3, vamos lá Ai que eu estou a gravar, vamos lá rápido Vamos lá, bola no chão Sai a jogar Duarte, sai a jogar 1-2, 1-2, 1-2, isso Ai, isso é perigoso Duarte Isso é perigoso, ai não desiste, bora Ai continua, vamos lá, vamos lá rápido Vamos aproveitar contra-ataque Contra-ataque, então Bora, bora, vamos